Então gente, vamos agora a última parte de hidrólise salina, vamos ver aí ó, a hidrólise salina de ácido fraco e base fraca, que eu vou pegar uma mais legal também. Então eu peguei uma reação aí, beleza? Obviamente tem que ter um ácido fraco e uma base fraca aí. Então você vai ver que a base é essa aqui ó, NH4OH, a base fraca, e aqui ó, o HClO, que é um ácido fraco. Tranquilo? Então, para iniciar a nossa solução, para ficar mais fácil de a gente visualizar no futuro, eu vou fazer separado a reação de NH4OH aqui para a gente achar o KB e depois a gente vai para o KA. Seria o quê? Não sei se você concorda, seria NH4OH, não é isso? Então seria o quê? NH4 mais OH-. Acho que todo mundo consegue ver isso aí, legal. E aí o KB ficaria o quê? Concentração de NH4 mais, concentração de OH-. Concentração de NH4OH. Tranquilo aí o KB. Vamos fazer agora, pensando, eu ia esquecendo um pouco a base agora, pensando no ácido. como é que seria a equação para o ácido? Na HClO. Então é fácil também, ficaria o quê? H mais, mais ClO-. E aí ficaria K, concentração de H mais, ClO-. e HClO. Então a gente achou KB e KA. Por verdade, por sei lá o quê, me deu vontade, eu vou fazer KB vezes KA. E vou escrever aqui em cima, como que fica, né? Ficaria aqui. Vou fazer KA vezes KB. KA vezes KB fica o quê? Fica com todo KA aqui, né? Que é o quê? H mais, ClO- sobre HClO. Aí, né? E agora eu vou escrever vezes o KB. NH4 mais, OH-. Desculpa aí o som alheio. Minha irmã, assistindo. Série. Acontece, vamos embora. Então tá, NH4 ou H, não é isso? Beleza, então isso aí seria KB. Pra eu poder apagar, ganhar espaço aqui, pra você entender por que eu fiz aquilo ali. Vamos ver aqui no final. Aquilo ali que a gente fez é muito importante, muito importante. Então tá, agora a gente vai fazer o KH, né? Pra fazer o KH, a gente vai ter que pegar aí, ó, NH4, o H. HClO, por NH4 mais ICLO-. Não é isso? Beleza. Qual vai ser a minha ideia agora? Eu vou multiplicar aqui em cima por H+, e embaixo por H+. Tranquilo isso? Melhor ainda. Vou multiplicar agora por OH-, sobre OH-. E aí o que é interessante? A gente sabe que isso aqui, H+, a gente chama de KW. Beleza? E olha agora o que a gente tem embaixo. A gente tem NH4, OH, HClO, que justamente é o que tá aqui embaixo. E aqui, ó, NH4+, ClO-, H+, OH-. Olha lá em cima. H+, H+, ClO-, ClO-, NH4+, OH-. Isso quer dizer o quê? Que isso aqui, se vocês conseguirem entender bem, acho que sim. Quer dizer que isso aqui é o inverso do que tá ali, né? Ou seja, 1 sobre Ka, KB. E aí morreu, né? Então a gente pode falar que KH, KW, sobre Ka, KB. E aí a gente demonstra a última hidrólise saindo que a gente tá ali pra ver aí. Ka, KB. Beleza?